Então, se o ESG, ou ESG, é de fato o arcabouço de governança corporativa do futuro, em que ponto estaria, nessa jornada, uma empresa como a Tesla, maior fabricante americana de veículos elétricos e baterias? Olá, sejam bem-vindos! Eu sou o Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, a sua revista de podcasts internacionais com foco em tendências e cenários futuros, que é fruto da parceria entre o LID Pernambuco e a UFRPE. A cada semana, a gente reúne conteúdos que podem nos dar mais e melhores perspectivas sobre o que está por vir. E ao final de cada episódio, você já sabe, tem sempre aquelas dicas de podcasts que devem interessar a grupos mais específicos do nosso público. Bora começar? Vamos embora! O podcast ESG Now, editado por uma grande consultoria financeira internacional chamada MSCI, propõe ótimas discussões sobre os meios para se avaliar e comparar os avanços das empresas em diferentes setores nas suas jornadas ESG. Ao final de outubro, eles foram bem criativos para revelar os diversos problemas nessas carteiras orientadas pelos critérios ESG, indo além de criticar a enorme multiplicidade de indicadores, as fragilidades de alguns dados mais utilizados ou as necessidades de reinterpretação nos casos de setores específicos, pontos que têm sido, de fato, levantados por muita gente. Sim, e o que eles fizeram de tão criativo? Bom, eles pegaram a Tesla, uma empresa que chama a atenção de investidores do mundo inteiro, sobre a qual se escrevem milhares de páginas de análise todo santo dia, e resolveram se concentrar sobre quatro vertentes fundamentais da análise ESG. Primeiro, o risco financeiro. Depois, os impactos sociais e ambientais gerados pela empresa e seus produtos. Em terceiro lugar, o risco que as mudanças climáticas se trazem para as suas operações. E, por último, o impacto da empresa sobre variáveis diretamente associadas às mudanças climáticas. Faz sentido, né? Se, por um lado, o mundo inteiro parece disposto a investir em ativos que avançaram nas jornadas ESG, e, de outro, tanta gente querendo ter ações da Tesla na sua carteira, bom, bora ver se a conta fecha. A maior parte das avaliações de risco ESG para a companhia, de fato, a posicionam no extrato superior, ali, classificação A, e quase sempre levam em conta que a produção e popularização de baterias eficientes, veículos elétricos, por si só, constituem já uma grande contribuição para a descarbonização da economia. Mas, nem tudo são flores. A companhia tem sido questionada em relação à segurança e ao controle de qualidade dos produtos, ela tem, digamos, uma certa bagagem de conflitos com sua própria força de trabalho, e aparecem aqui e ali hostilidades nas relações da empresa com determinadas comunidades do seu entorno. Mas e quanto à questão do clima, ou, mais precisamente, das mudanças climáticas? Bom, ali o podcast acaba fazendo uma espécie de merchan para a própria MSCI, falando de uma medida convencional nessa análise de empresas, chamada Value at Risk, e que eles teriam adaptado para uma espécie de Climate Value at Risk. É uma forma de considerar as possíveis perdas da organização que adviriam de condições climáticas mais extremas, inundações, escassez hídrica, o próprio adoecimento da força de trabalho, enfim, um baita convite ao planejamento das operações para uma nova realidade que estaria se impondo mundo afora. Ah, tem um último detalhe. O podcast não deixou de considerar que uma montadora de automóveis acaba tendo responsabilidade sobre os impactos ambientais gerados na sua cadeia de suprimentos. Assim, no final das contas, fica claro que o excesso de dados não necessariamente resulta em melhor informação, e que muitas vezes uma tese de investimento para um setor ou uma companhia específica revela muito mais sobre a beleza que está nos olhos do observador do que sobre as supostas qualidades da sua musa inspiradora. Você acaba de ouvir a Sintese, uma parceria do LIDE Pernambuco com a UFRPE, através do seu Núcleo Econômico Integrado. Como de costume, aqui vai mais uma dica de podcast que até chamou nossa atenção, mas que deve interessar a perfis mais específicos do nosso público. Vale a pena conferir o episódio The Name is the Sintese do podcast Seriously, mais um ótimo material editado pela BBC em Londres. A discussão, no caso, é sobre aquele que pode vir a ser um concorrente e até um sucessor de Donald Trump no Partido Republicano, e possivelmente na corrida pela Casa Branca. O curioso é que o cidadão vem sendo chamado de o Trump inteligente, veja você. Sim, não custa lembrar. A Sintese busca promover o diálogo e a reflexão com base em conteúdos originais publicados em inglês, francês e espanhol. Daí, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali e não devem ser tomadas como recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!